E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Cleane Channel. Eu sou a Cleane. Hoje, 17 de 11 de 2019, às 14h30. Estamos aqui em frente do Jornal Pouco, que a gente vai estar cumprindo esse evento. É Feiras Anual de Quadrinhos, aqui na Avenida Guanambi. Vamos dar uma entrada para ver como é a primeira vez também que a gente está vindo. Vamos ver como é esse evento. Bom, então aqui é a entrada, é logo na recepção do Jornal. Tem o pessoal ali da organização. Então vamos continuar aqui, aqui é a entrada do Jornal. E aqui é a galera da organização aí. Olá, tudo bem? Boa tarde. Joia. Então aqui, a gente vai ver aqui os estandes da galera. A galera aqui expõe revistas em quadrinhos. Alguns livros aí também. Vou colecionar um quadrinho aí. Bom galera, então hoje está movimentado aqui, né? Encontrei aqui uma figurazinha carimbada aí, nosso amigo aí. A gente está pegando aqui várias aquisições. Vale o Logan. Mas o cara encheu aqui, tem um bocado de conteúdo para ler aí, viu? Diversão total, né? E aí, o que tem aí? O que tem aí? Fala para a gente. Vale o Logan. Tem tudo velho Logan. 3 por 10 ali, preço de banana. 3 por 10? 3 por 10. Faz show de bola, né? 3 por 10. No preço, né? Legal, galera. Tem que vir para cá. Esse encontro aqui é show de bola. É a Feira Nau de Quadrinhos, né? Dia 8. Dia 8. É, né? Tem que vir para cá. Ah, estamos lá. Estamos lá. É só continuar aqui, depois a gente se encontra aí. Galera aqui de desenho, galera de mangá, né? Isso aqui é o Super A3, né? É o A3 comum. Tamanho é o A3. É, né? Os desenhos aí, a galera do desenhista aqui. Galera da arte aqui. Tem mais artes aqui, né? Galera do desenho. Tem mais artes aqui. Legal. Esquece. E, né, galera? Essa parte aqui é a parte da galera desenhista, né? A galera que faz as artes aí. A gente está vendo as artes da galera aí. Artes variadas aí. Tem Marvel, tem... Kona. Dragon Ball. Cavaleiros. Carlos Rodrigues, desenhista. Bem, galera. Estou continuando o vídeo aqui. Vamos passar para essa outra parte aqui, que é a parte que tem os Actions ali, né? Vamos ver se a gente vê alguns Actions Figs legais. E tem também vários quadrinhos legais também. Tem coleções aí. Tem a galera que vende as coleções, né? Tem a galera que vende também card aqui, né? São cards de Magic. Legal. Magic. Tem a galera que coleciona Magic, joga jogo de tabuleira. Muito legal esse jogo. HQs aí de todo jeito, galera. Se vocês quiserem vir para cá, é interessante para vocês concluir alguma coleção aí de vocês que ficou pela metade, né? Tem um Action Figures ali. A gente está vendo aí uns Stormtrooper aí. Tem aqui umas peças aqui. Não sei se é Gandan. Vocês deixam aí nos comentários aí o que será isso. É Gandan aqui? É, dois por cento aí. Vem galera, vamos continuar o vídeo aqui. O que a gente tem aqui. Peça da Figma. Figma. Tá quanto? Tem cinco. Mangás. Vou ficar passando. Legal. Vamos continuando aqui o vídeo. Vamos dar uma volta. Tem uns quadrinhos legais aqui. Tem um Hulk. Esse é o Hulk. Deixa eu mandar aqui grossão aqui. Legal. Esse aqui é... Recente não, né? Heróis Poderosos da Marvel. Super Meus 952. Esse 952, qual é o número? Esse é do... Vai do 1 ao 7. 1 ao 7, né? Do 7 episódios. Tá bem de volta. Não. Vamos rodando. Os Homem-Aranha aí, bem... Antigão aqui. Esse aqui é mais caro, hein? Mês de maio, mês de abril. Esse é antigo aqui, viu? Quer te trocar? Não, esse é antigo. Minha Aranha bem antiga. Amiga da Justiça também antiga aqui. Legal. Foi 40, né? Vamos lá. Vamos rodando. Os Mangás aqui. Sete Pecados. É o 1, esse? É. Um dos Sete Pecados. Legal. Foi bom. Mais quadrinhos aqui. A gente tem uns actions ali, hein? Essas peças aí é... É... É qual? Mavoselete, é? Não, esse é direct. Essas peças da DC aqui. Um hobby clássico. Qual é o 1? Qual é o 1 dessa peça? Lembra? Não, ele foi de Cris das Terras, né? Olha a série dele. Chegou. Eu acho que não gostei. Lex Luthor. Legal. Deixa a máscara do Máscara aí. Sim. Continuando aqui, galera. Tem uma nave gigante aqui. É a TIE Fighter. É a TIE Fighter, né? O tamanho dela aí. Gigantesca aí. Gigante a nave. É a TIE Fighter do Star Wars aí. Show de bola, né? Tem até o robôzinho ali, o copiloto, né? Que é o R2-D2. Tem uma vista panorâmica aqui da feira. A galera vende também aqui... Umas roupas aí, umas camisas, né? Temáticas. E aqui é legal porque é um local fechado, né? A galera não fica exposto na rua. Aqui é fechado. É dentro mesmo aqui do... Do espaço do Jornal O Povo. É bem bacana aqui, hein? Tem umas aves aqui bem ventiladas, bem arborizadas, né? Bem bacana. Movimentado aqui. Até pra mim andar aqui tá meio complicado, mas vai dar certo. Tem uma visão aí de cima aí. Um monumentozinho ali do jornal. Vamos lá, vamos passar. Mangás. E aí, beleza? Te conheço de algum lugar. Acho que foi lá da outra feira lá. Foi, foi sim. Foi, levei umas bases lá tua, né? Deu certo, é? Deu certo. Deu legal. A última daquela feira também veio pra cá. Desmangás aí. Olha o que é que tem ali. Tem revestido quadrinho de todo jeito aí. Vocês gostam de revestido quadrinho? O Dredd ali. É uma sequência aqui? O Dredd tá em sequência, hein? Ou não? Mas eu não tenho certeza, mas talvez. Acho que tá, ó. Esse é o 2, que ele é o 1, né? Esse é o 3. 2, 3, 4. É o 5 esse, ó. O 5. O 6. 5. Esse é o 7. E o 9. Tá pulando o 8 aqui. Tá pulando o 8? O 8. O 8 é esse. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É que tá do 1 ao 9, né? Tá pulando só o 8 aqui. Só o 8. Beleza. 9,52. São quantos episódios aqui dentro? Os 9,52. É, os 9,52. É o do Batman. Estão aqui falando quem é o desenhista, né? Oi. Adrian Sif. Adrian Siaf é o desenhista. Vamos continuar aqui o vídeo. Olha os quadrinhos aí. O Thor Mundo Sombrio. O que passou no cinema lá. É o do Guerra Infinita, é isso. Vem com a luva aí. Duas cabeças e tal. Legal. Esse Thor aqui também é o Guerra Infinita, né? Aqui o Storm Break. Legal esse Iron Man aqui. M450. É a Mark 50, né? Isso aqui legal. Falcão. Falcão aqui. Isso aqui já é Endgame, né? Tãoz aí do Endgame. A Espada do Infinito. Vem com... O capacete. Com a luva aí. Não é igual a arte aqui, né? Show de bola. Galera que gosta de terror aí. Here I am Chuck. Vários acessórios aí, né? Faca aí. Aqui a gente chama peixeira, né? Um taco de beisebol aí. Martelo. O rosto dele aí. Assustador, cara. Legal. Vem, galera. Essa foi a primeira parte do vídeo. A gente vai ter a segunda parte. Acompanha aí na nossa lista de vídeo, que tá a segunda parte. E vai continuar o vídeo na segunda parte, que também tá muito bacana. Acompanha aí, galera. E não esquece. Já deixa o like aí. Já se inscreve no canal. Você que não é inscrito no canal. Compartilha o link com os amigos. E deixa os comentários de vocês. Valeu, galera. Curte aí a segunda parte também do vídeo. Tchau.